Fala escorpião, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. E essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter no signo de escorpião. Pegue aquilo que vocês sentirem que é para vocês, o que não ressoar já sabe, solta para o universo. Lembrando sempre que as energias, elas são gerais e são também atemporais. Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa e na leitura mensal também, que já está disponível aqui, que em breve eu vou gravar de novembro, certo? E também, em breve, sairá a leitura bônus de vocês de aniversário, ou não esqueça. Vamos lá, escorpião, vamos ver o que a gente tem. Vou estar abrindo com o tarô do cigano. Boa sorte para vocês. Escorpião, uma energia. Eita! As falsidades, meu Deus! As falsidades, porque saiu essa carta aqui depois. A sorte, que é a estrela. As novidades. Nossa! Nossa! Me fala sobre essas falsidades aqui, por favor, escorpião. As alianças. Sobre essa sorte. O aliado, já entendi. As novidades. Vamos ver se é isso que eu estou pensando. O mensageiro. Olha isso aqui, escorpião do céu. A matéria, a espiritualidade, cuidado com algum tipo de contrato, fechamento de contrato, parcerias, tá? Até o momento eu não senti parcerias amorosas, tá? Não senti, não senti, não senti. Mas pode ser alguém de olho em você, tentando se reconectar com você. Mas aqui eu estou vendo que o teu mentor aqui, ele está falando o seguinte, mete o pé, vai embora. Não quero você mexendo com escorpião. Isso é muito claro, tá? Até porque vocês podem estar entrando numa etapa material, financeira, de construção, né? Um monte de coisa aí, bem legal. Bem bacana aqui, vocês empenhados para esse crescimento. Mas tem alguma parceria que eu sinto que ou já está convivendo com você, que a espiritualidade vai tirar do teu caminho, vai te mostrar quem é essa pessoa. Nossa, isso está muito claro para mim. Muito, muito, muito claro, tá? E você ou essa situação vai se afastar. E quando eu falo se afastar, é mudança. Mudança física, mudança de casa, mudança de trabalho. É nesse sentido, tá? Então, se de repente você receber uma proposta, analisa muito bem essa proposta aí. Já recebi, já identifiquei, já me mudei, perfeito. Tá? Me fala mais sobre essas falsidades com alianças, por favor. É muito claro que é isso. As falsidades com as alianças, por gentileza. Escorpião. A cigana. Tem alguém aqui bastante prestativo, tá? Tem uma energia de alguém ser prestativo, quer estar próximo, quer fazer acontecer. Para alguns pode ser uma mulher aqui, tá? Os papéis podem estar invertidos. Mas, gente, a espiritualidade, ela vai te mostrar exatamente com quem você está lidando ou com quem você vai lidar. Eu não tenho dúvidas disso aqui. As soluções, as alegrias, as honrarias. É, mas você vai ser, como eu falei, direcionado para sair dessa situação. O que a gente está falando? É muito claro isso aqui. O que estamos falando? Olha os caminhos. Olha, estou falando. Os caminhos é uma carta que fala de escolhas. De caminhos. Então, aqui, cuidado com alguma proposta, tá? Vocês podem vir a receber, sim. Se vocês já não receberam, cuidado aqui. E eu falo proposta, até o momento eu não vi no sentido amoroso, não. Não. Mas você vai ser intuído. Pode ser através de sonhos, ter uma coisa com sonhos. Pode ser que alguém aí do teu dia a dia seja enviado pelo divino. Nada, assim. Perdão. Para te falar sobre essa situação. Nossa Senhora, misericórdia. Olha aqui, gente. A espiritualidade, a matéria, a vitória, os avisos. Exato. Vai ser exatamente num momento em que, não vou falar assim, você está super bem de grana. Se tiver, graças a Deus. Mas é pelo menos naquela vibe de foco, de crescimento profissional e material aqui. Então, a espiritualidade, ela vai te alertar. Para alguns, isso aqui pode estar correlato. Deixa eu ver. Não, não. Não está, não. Não está, não. 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 Mas é alguém que está mais interessado no que você tem ou no que você... Na tua vontade. Vamos falar assim, na tua vontade. Eu sei que muita gente vai falar, mas eu não tenho nada. Eu não tenho um dinheiro. Eu não tenho ninguém. Gente, não vamos vibrar assim, não. Tá? Não vamos vibrar assim, não. Mas pelo menos na sua força de vontade aqui. Vamos ver aqui com o... Escorpião, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Aqui está me falando que se você tem uma parceria amorosa, você gosta da pessoa, aquela coisa e tal, beleza, está tudo bem. Então, tenta ao máximo se resguardar aqui, tá? Tem uma coisa de você se resguardar. O que mais? Escorpião. Está embaixo das alianças, o urso e a cigana. A alta sacerdotisa. Iai, ai, 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 ai. Nove de paus. Pessoal, existe um sinal vermelho aqui sobre a energia de uma pessoa. Mais uma, você vai receber uma intuição assim. Cara, você não vai ter dúvidas aqui. Mais uma, aqui a gente tem energia de câncer, tá? Ai, de pentáculos. Sobressalto a sacerdotisa, por favor. Os enamorados. Engraçado que a gente tem as alianças, né? Pais de paus. Tá, dá mais uma, por favor. Cinco de ouros. Do que que a gente tá falando? Alma que eu já vou explicar. A estrela. Energia de aquário. Mais uma. A imperatriz. Energia de libre e touro. Pais de paus. Tá, entendi. O que que acontece? Vocês vão receber uma proposta muito boa. Ou já estão nesse caminho de realizações aí. Só que existem duas situações. E uma delas não é o que parece, tá? Agora, para outros aqui, é inacreditável, gente. Eu não tenho nada de escorpião no meu mapa. Eu sei que vai ter gente questionando. Ah, não é possível que a Amanda só fala disso nas leituras de escorpião. Mas é o que tá saindo aqui. Aqui eu vejo essa energia dos enamorados com auto-sacerdotismo. Uma possibilidade de uma traição aqui, novamente, saindo, se não, pela quarta vez nas leituras de vocês seguidas. Isso pode estar envolvendo parte profissional, pode estar envolvendo romance. Mas é como se eu vi a situação como ela realmente é, agora sei qual caminho tomarem, entendeu? Por isso que tem esses enamorados. Porque o enamorado, necessariamente, não é uma carta que fala de romance. Mas ela fala de uma decisão intuitiva. A gente tem duas cartas intuitivas. Intuitivas, feitas realmente com o seu coração aqui. Com o que você tá sentindo, né? Pra fazer a mudança necessária na tua vida. Eu não vejo vocês optando por uma situação que já está no caminho de vocês. Porque vocês viram que alguém é aqui, ou que algo não é o que parece. Seja um relacionamento amoroso. Seja um trabalho em que você viu coisas, descobriu. Então, isso significa que você tá sendo livrado pelo teu mentor aí, a respeito de uma situação. Não dá pra, sabe, negar isso aqui. Não tem como, não tem como negar isso aqui, tá? Não, você tá sendo movido pra uma outra situação. Um outro caminho profissional, uma outra empresa, uma outra relação, não sei. Ok? Por quê? Porque nessa situação, você não teria esse as de ouros que você tá aguardando. Essa situação que você está atualmente. Se você não saiu dela. Então, vamos supor que... Ah, mano, já passei por isso. Eu tava num trabalho em que eu vi que não tava me trazendo retornos. Eu tava me aliando aqui, né? Fechando uma sociedade, um contrato, não sei. Com uma galera que não é bacana, não é legal. E eu não tava crescendo. E eu achava que era uma oportunidade. E eu descobri que não é. Só que nesse meio tempo, eu encontrei uma outra situação. É sobre isso? E essa outra situação tá te possibilitando crescer da forma como você precisa crescer. Espiritualmente, profissionalmente. E você tá deixando esse cinco de ouros pra trás aqui. Ou vai deixar nos próximos meses, dias. Porque é uma leitura atemporal. Ok? E aqui tá muito claro pra mim que a partir do momento que você toma uma decisão aqui, escorpião. Olha o que que te... Olha o que que te espera aqui. A estrela. A imperatriz. E um pagem de paus. Né? Ou seja, o que te aguarda é realmente um caminho de realizações aqui. Não só materiais, tá? Eu digo de você se sentir bem com as suas escolhas. Só que essa imperatriz com a estrela e no fundo de deck, a gente tem a mãe estalar. Dois de copas. Cavaleira de copas. O carro não tinha visto. Rainha de espadas. Cinco de espadas. Sete de espadas, quer dizer. O julgamento. Tá. Pra alguns aqui, é... Pode ser a própria parceria afetiva amorosa, tá? Que não tá bacana. Existem questões aqui por trás que você realmente não sabe. Que a pessoa tá fazendo. Não vá sair desconfiando da pessoa que você tá. Calma. Analise muito bem. Vê se isso bate pra você. Tá? Tenha um discernimento. Mas, sabe o que eu tô vendo de mais interessante? Que esse aliado... Que a gente tem um aliado com a estrela. E a gente tem a estrela. Eu não sei se vocês têm aquário ou não, rapa. Tá mais... Aquário. Na leitura de aquário, eu falei sobre uma avó ou mãe desencarnada te auxiliando no progresso aí de alguma questão. E aqui não é diferente, não. Tá praticamente a mesma coisa. A única diferença aqui é que, nesse caso de vocês, é que essa energia, essa mãe, essa avó, essa pessoa que não tá mais aqui, ela tá mostrando com quem você tá lidando. Que já na leitura de aquário... Não, na leitura de aquário, tá te direcionando só, mas não tá te mostrando. Então, essa energia de aquário está te mostrando com quem você tá lidando. Essa energia de... De escorpião, no caso. Entendeu? Com quem que você tá lidando aqui. Se fizer sentido pra vocês, tá? Esse ponto. Ok? Pra que você encontre a parceria ideal. Pra que você... Ó. Encontre a parceria ideal. Encontre a parceria profissional ideal. Parceria amorosa. Tá? Vamos ver. Com o tarô das bruxas. O que mais? O que mais? Escorpião, assalto a sacerdotisa. Já falou. Oito de espadas. É, vocês estão duvidando. Não é nem duvidando, mas vocês estão não acreditando. É, duvidando. Não é possível. Vocês estão negando a verdade aqui. Cavaleiro de espadas. Ih, pessoal. Gente. É muito doido, cara. Cara, passa a semana, acordo, durmo, tomo café, como comida diferente, tomo banho, faço tudo. E a energia ainda perdura aqui. Então, tem algum escorpião que precisa ver o que tá acontecendo. Nove de pau de novo. Tá vendo? Como vocês estão se defendendo aqui. Não querendo ver a verdade de uma situação. Não querendo ver que um caminho precisa... Precisa ser redirecionados. Cinco de ouros aí, cinco de ouros. Gente do céu. Tem alguma coisa errada nessa situação aqui. Do que a gente tá falando? Quatro de paus. A gente tá falando de algum tipo de estrutura. Ou relacionamento amoroso. Ou casamento. Ou familiar. Ou profissional. Que já deu o que tinha que dar. Você precisa tomar uma decisão. Não adianta ficar indo e voltando. Tá? Nove de copas. Três de espadas. A estrela. É, gente. Aqui eu não tô falando que vai ser fácil. Porque a gente tem esses cinco de copas aqui. Não vai ser fácil, tá? Tem alguém que vai te chantagear. Vai dizer um monte de coisa. que você tem que voltar, que você tem que ficar na empresa. Eu não sei qual é o tipo de argumento. Mas não é verdadeiro, não. Gente, que doideira. Nove de paus. O que que tá acontecendo aí, escorpião? Olha aí. Rainha de ouros. Ouro, virgem e capricórnio. Seis de ouros. Pra alguns. Isso aqui pode envolver profissional. Cavaleiro de paus. Pode ser alguém que você ajudou. Tá? O que que a gente tá falando? Pode ser alguém que você fechou realmente uma parceria. Que não teve o retorno que você esperou. Ais de paus. Mas eu vejo você recuperando essa força aqui. Página de copas. Rei de paus. Seis de copas. Eu vejo você recuperando essa força. Só que eu acho que o mais difícil. Diante dessa recuperação. É enxergar a pessoa que vocês estavam lidando. E isso vai ser o mais complicado. Não é possível que a pessoa fez isso. Não é possível. Vai ficar muito nessa coisa de não é possível. Ais de pentágrafo. Infelizmente é possível. Sete de copas. O eremita. Quatro de espadas. É. A espiritualidade tá te dando forças. Pra que você siga esse caminho independente. E tá sozinho. Se eu for profissional. Se for uma questão. Então. Abrir o próprio negócio. Depois de uma decepção de sociedade profissional. Pra alguns. Gente. Você tá recebendo. Tem muita conexão com o divino aqui. Pra você fazer. Essa situação independente aqui. Mas eu vejo realmente independente. 100% independente. Tem alguém aqui que infelizmente não vão poder contar com essa pessoa. Com essa energia. Cinco de pentágrafo. Nove de espadas. Nove de espadas. O que a gente tá falando? O que a gente tá falando? rei de paus. Ares, leão, sagitário. Me dá mais um, por favor. Sete de espadas. Tá vendo aqui? Pessoal. Não dá pra inventar um negócio desse. Tem alguma situação na justiça aqui, tá? Eu não sei se tudo isso vai envolver justiça dos homens. Divisão de bens, recursos. Aquela coisa toda que a gente sabe que tem, né? Divórcio. Eu vejo vocês conseguindo receber o que é de vocês. Mas após essa descoberta aqui. Eu não sei. Eu não tô vendo vocês aqui confiando mais nessa pessoa, não. Pagem de copas. A rota da futura. Mais um, por favor, pra esse rei de pau. Cinco de copas. Mais uma. Caraca, a energia tá doendo aqui. Oito de ouro. Eu vejo muitos recomeçando de forma independente. Não tô vendo segundas chances, não. Se for uma descoberta de traição no relacionamento amoroso. Ou na parte profissional. Ou qualquer outra relação aqui. Às vezes não é uma relação que você se dá bem com a pessoa. Mas você não imaginaria que a pessoa fosse fazer o que tava fazendo. Muito estranho isso aqui. Eu não vejo as coisas sendo a mesma. Vejo você tomando algum tipo de decisão. Porque a gente tem a torre e a morte. Então as coisas não vão ficar do mesmo jeito. Não vão. Então, repita. A espiritualidade tá te mostrando exatamente com quem você tá lidando pra você tomar a melhor decisão. A imperatriz, a estrela e um págino de pau, por favor. Cavaleiro de ouros. Tá vendo? Existe uma outra situação aqui. A lua. Um dez de paus. Quatro. Opa. E um quatro de copas. Entendi. Então, toda essa sua frustração, dúvida que você tinha a respeito de algum sentimento. Sabe? Quando a gente... Ai, será que eu tô ficando doida? Será que isso que eu tô sentindo é real? Será que eu tô... Ah, não. Acho que eu tô inventando. É coisa da minha cabeça. Cara, você vai ter a certeza de que não. De que não. De que você não tava viajando. Por quê? Porque quando você decidir tomar essa decisão, a sua energia, ela vai tá outra. Você não vai tá mais nessa energia do desequilibrado aqui. Desequilibrada, né? Emocionalmente, espiritualmente, sei lá. Não existe isso aqui mais. Eu vejo você mais seguro, firme. Determinado, determinado. Então, você vai falar, realmente, não era pra mim. Demorei pra enxergar isso aqui. Mas agora que eu enxerguei, não quero voltar atrás nunca mais na minha vida. O que mais? Oráculo da Grande Mãe, pra gente fechar. Esse corpião. Sarah's Watch. O som da minha canção libera a música que move a vida. Se vocês quiserem tá dando uma ouvida nesse mantra. Vou tentar achar e deixar aqui em cima. Pra vocês. Tá? Pra vocês terem essa clareza, essa abertura aí. E essa vontade de mudança, sabe? Mais uma, por favor. Não é nem vontade de mudança, mas é enxergar realmente com quem que vocês estão lidando, tá? Ai, Hermide. Eu trago a cura para todas as suas enfermidades. Então, olha que interessante. Se vocês estavam doentes, né? Ansiosos. Sempre com alguma coisinha. Cara, tudo isso vai sumir depois que você vê que realmente era o trabalho. Ou era a pessoa, não sei. Era algum tipo de parceria aqui. Que misericórdia. Algum vínculo que vocês tinham com alguém aqui que tava sugando a energia de vocês, tá? Os céus e a terra. Céus e terras atendem os seus desejos. E nana. Então, tem aqui novamente o divino te auxiliando nessa mudança. Certo? Escorpião. É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo.